Menos burocracia e custos para quem for comprar ou vender um veículo. É o que permite um novo sistema eletrônico para lojas de carros, que já está funcionando em estados como Santa Catarina, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul, e que deve ser expandido para todo o país. Agora ficou mais fácil e rápido para comprar ou vender um carro ou uma moto. As lojas passam a ter acesso a um sistema de dados eletrônico, o que facilita a transferência do veículo, sem o consumidor precisar ir até o órgão de trânsito. O veículo entra como registro de propriedade do estabelecimento, da revendedora, e depois, quando ela é vendida novamente para um terceiro, esse veículo já sai transferido para o nome da pessoa. Pelo Registro Nacional de Veículos em Estoque, o comerciante comunica a compra ou a venda do veículo. É feita, então, a verificação se existem impedimentos para transferência, débitos e restrições, tudo de forma online. Sai automaticamente da concessionária ou da revenda que fez a venda, com a transferência desse veículo para o seu nome. O novo sistema eletrônico pretende formalizar as operações de compra e venda de veículos, além de garantir mais segurança jurídica ao consumidor e rapidez nas operações. Todas as pendências são resolvidas eletronicamente. E ainda há vantagens, como a emissão eletrônica de todos os documentos, o que aumenta a velocidade dos negócios feitos nas lojas. A medida deve impactar no bolso do consumidor. A expectativa do governo é reduzir os preços das taxas cobradas pelos detrans. A adesão das concessionárias e das revendedoras de veículos ao sistema eletrônico é facultativa. Alguns detrans já disponibilizaram essa adesão. É o caso do estado de Santa Catarina, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. Com o lançamento nacional do Renave, outros detrans vêm aderindo ao sistema. Com o lançamento nacional do Senado, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul.